Do Magui? Eu não vi não, não sei se eu vi Tipo duro de matar Oi Oi De nada, de nada Tamo junto, Gaguinho Tamo junto, viu? Uma boa semana Uma boa semana, Gaguinho caguinha lastra né velho caguinha lastra velho mais um mês te dando já são 17 meses direto te dando porém mais de dois anos